Hã, ó Vivo, posso alcançar momentos gloriosos Vida de surpresas Mundo gira É, e hoje eu posso afirmar Que não sabemos nada E a cada dia Uma nova história pra contar Tudo que eu queria Eu tive um dia Mas valor eu não subi da A chance às vezes é só uma E pra que seja bem-vinda Então saiba aproveitar Me desculpe, mãe Esse meu jeito Algante Mas saiba que eu te amo Planeje de um jeito Talvez meu defeito Porque é Deus quem faz os planos Errar é humano Ninguém é perfeito Buíça é persistir errando E os criticantes Não tão entendendo E quem viu meu veneno Vai seguir junto prosperando E quem viu meu veneno Vai seguir junto prosperando E quem viu meu veneno Vai seguir junto prosperando Porque Fim de um passado sofrido Já decretado pelos bicos Que há um tempo falou Pajeto não passa dos 18 Persistente em frente Convicto Não meti sempre um alívio E saber que só de restar vivo Posso alcançar momentos gloriosos E saber que só de restar vivo Já sou vitorioso E saber que só de restar vivo Posso alcançar momentos gloriosos